Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar de um projeto que agora termina. Se bem se a recordam, eu e a Maria João Diogo criámos o A Ler Vamos Chamar A Primavera, onde vos propusemos lermos todos juntos nove livros, três livros por mês, por forma a fazermos o Primavera, ou seja, a única imposição era que o livro começasse ou por o início da letra que constituía a palavra Primavera, ou que o nome do autor também começasse por cada uma dessas letras. Deixem que vos diga que tivemos uma adesão fantástica, muito obrigada. Temos muitas pessoas inscritas no grupo deste clube que agora termina e vai haver um sorteio entre todas as pessoas que leram nove livros, portanto, que cumpriram todas as letras. Vamos sortear um livro e vamos sortear uma capa para um livro que a agulhinha, a mãe da Maria João Diogo, que eu não me lembro agora, sei que é a agulhinha da... não me lembro o nome, mas eu vou deixar em legenda, gentilmente fez e nos ofereceu para sortear. E vimos, paralelamente, convidar-vos para um novo desafio, porque está aí o verão. Portanto, vamos ter o Mais Verão. E o Mais Verão vai ter exatamente as mesmas regras, os álbuns, só que desta vez é o M-A-I-S, mais, e depois verão, V-E-R-A-O. O esquema é o mesmo, nome do livro ou nome do autor, três livros por mês, portanto, para dar os nove livros ao fim do verão, ao fim do verão, e aquilo que nós vamos fazer é que vamos abrir um novo grupo e vamos enviar convite a toda a gente que esteve connosco a ler Vamos Chamar a Primavera. E, portanto, quem quiser transitar da Primavera para o verão connosco, nos deixaria muito feliz, é só aceitar o convite e passa a fazer parte do grupo do Mais Verão. Portanto, aceitem o nosso convite, continuem a ler connosco, já chamámos a Primavera, agora vamos viver mais intensamente o verão, por forma a que possamos continuar a partilhar as leituras. Houve muita gente que conheceu livros, eu inclusive, e que comprei livros em função daquilo que vocês leram, e seria muito bom continuar a contar convosco, quer eu, quer a Maria João Diogo, vamos gostar de vos ver também a acompanhar as nossas leituras no verão. E pronto, fica aqui o convite, espero continuar a ver-vos e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.